Nesse dia 16 de maio eu participei de uma entrevista muito interessante na CNN Brasil e a gente falou sobre como vai ser o mundo pós-pandemia, como vão ser as emoções, o gerenciamento de toda essa questão mental, da inteligência, para que a gente possa partir desse momento tão desafiador para algo muito melhor. Se você perdeu o conteúdo e quer assistir a entrevista na íntegra, está aqui em cima no card. Basta clicar e você cai direitinho lá. Agora, olha só, se inscreva, acione aqui as notificações, participe do canal, porque esse é um caminho ótimo que a gente tem de comunicação um com o outro.